e a realizar o sonho americano. Primeiro, bem-vindo ao nosso canal Why Pra Why, meu nome é Matheus Doro. Vamos tentar aqui um pouquinho, fazer a nossa primeira live, pouca experiência, perdoe, nos perdoe e me perdoe por qualquer defeitozinho, se o som não estiver bom, se fazer o melhor pra vocês. Então, o nosso assunto principal e o tema da nossa live, vou fazer uma série de lives, começar por hoje, fazer duas por semana e aí vou tentando melhorar um pouquinho, vou tentar melhorar um pouquinho cada dia, passo a passo. Fazer um guia detalhado pro brasileiro que deseja mudar pros Estados Unidos. Só assim, mudar pros Estados Unidos é um passo significativo, e emocionante na vida de muitos brasileiros, em busca de novas oportunidades, qualidade de vida, experiências enriquecedoras, mas todo mundo acha que é muito fácil, né? No entanto, precisa ter um pouquinho de planejamento, um planejamento mais cuidadoso e compreender vários aspectos burocráticos e principalmente culturais. Pois é, então, vai anotando. A Guti tá aqui, lindona, né Guti? Pois é, nesse guia detalhado que eu vou fazer, nós vamos explorar o passo a passo do que pode tornar a sua transição para os Estados Unidos um pouco mais tranquila, mais bem sucedida, né? Porque fácil nunca é, sem chance, não é fácil, entendeu? Aqui é completamente diferente, você quer ter boa vida, você quer ter, como fala, ter qualidade de vida, procura outros países, não é? Vai pra Europa, vai pra, fica no Brasil, e a qualidade de vida vai pra Europa. Lá você vai ter qualidade de vida, porque eu falo de tempo, de dedicar, ficar com os amigos, passear, né? Se divertir, ir pra um barzinho, né? Aí é na Europa. Se for pra Europa, aí você consegue, consegue bem, ter qualidade de vida, né? Mas agora, se você quer construir um negócio, quer empreender, quer ver finanças, quer gerir as coisas, quer fazer dar certo, né? Para os Estados Unidos, mas não é fácil, né? Então, a primeira coisa, antes de dar o primeiro passo, né? Número um, número um, anota, vou anotar. Defina os seus objetivos e planeje com antecedência. Qual que é seu objetivo? O que você vem fazer aqui, né? Antes de você dar seu primeiro passinho rumo aos Estados Unidos, é crucial, crucial, crucial. Anota, põe lá, assim, passa o marcador de texto, é crucial definir claramente seus objetivos. Seja pra estudo, seja pra trabalho, empreendedorismo, reunificação familiar, ter uma visão clara vai te ajudar a escolher o caminho certo. Nossa, isso facilita muito. Se eu soubesse disso, teria sido muito mais fácil pra mim, né? E outra coisa, planeja com antecedência, considerando vários fatores. Finanças, as suas finanças. Não vem pra cá com 200 dólares só, que isso que você vai se ferrar. É, moleque, né? Você vai dar mal, vai se dar mal, vai se dar mal, né? E porque você não vai conseguir fazer nada. Você vai... Prometo que eu não vou ficar muito tempo, mas você vai dormir... Ó, pode vir pra esse sofá, é isso que você tá falando aqui? Vira uma cama, é o melhor sofá de todos. Então, é o melhor sofá de todos. Só não durmo aqui porque minha cama ainda é melhor. Então, ó... Você tem que considerar que os fatores, assim, primordiais, primordiais, né? E esse número um são suas finanças. Quanto de grana você tem que trazer pra vir pra cá? Não adianta você vir pelado, não adianta vir sem nada, né? Não é assim. Não funciona assim. Né? Só chegar e... Tá, vou... Vou fazer aqui, né? Vou vir com duzentão e vai dar bom, né? Deu certo, tudo ótimo, tudo lindo. Não, não é assim. Então, você precisa planejar bem. No mínimo que você tem que vir pra cá. É mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo, e olha que é ruim pra danar. São três mil dólares. Se você estiver vindo sozinho. Se você estiver vindo sozinho, vamos considerar talvez uns dois mil e quinhentos dólares pra você vir passando aperto. Porque... Pois é. É, esses malucos sou eu mesmo. Um deles sou eu. O outro tá por aí. Tem muito tempo que eu não falo com ele. E... E aí... São dois mil e quinhentos dólares. Porque, veja bem, você precisa alugar, se você vem sozinho, você precisa alugar no mínimo um quarto. E um quarto, que eu sei dos preços em Orlando, e mais ou menos eu sei lá pro norte, Nova York, Massachusetts, aqui em Orlando, em torno de setecentos dólares um quarto. E... Se você chegar e vir alugar um quarto, chegar na Torre, sem lugar pra ficar, não. Dá uma olhadinha, Facebook. É, vai no Facebook. E coloca lá, há quartos em Orlando pra alugar, bate um papo com a pessoa. Já faz um agendamento, faz um pagamentozinho antecipado, troca uma ideia antes, se apresenta. É complicado vir pra cá, assim. Ou aluga um hotel. Vem, fica num hotel. E aí... Você ficar num hotel, aí tranquilinho, você tem ali seu prazo de hotel, ali que você dá conta de ficar, e aí você arruma o seu quarto ali nesse período. É simples alugar um quarto de hotel. Cara, não dá pra indicar ninguém. É tipo, não indico. Não, não indico mais. Tipo, vem pra um hotel. Posso indicar hotéis mais baratos. Isso a gente pode fazer. Hotel mais barato, a gente consegue vir, dar uma olhada, pesquisar, indicar alguns lugares que são bons, são mais próximos pra ficar. Isso eu posso indicar. Agora, casa de alguém pra ficar, é complicado, porque a gente dá indicação, e já aconteceu, a gente referencia as pessoas, e uma vez que você referencia as pessoas, seu nome tá em jogo. E quando seu nome tá em jogo, é uma coisa muito complicada, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que você não conhece ninguém. E aí você tá construindo, e tudo que você constrói aqui, é seu nome. E é a única coisa que você tem, porque você tá sozinho. Então, indicar a pessoa, casa de alguém, indicar alguém pra algum lugar, assim, que seja de algum conhecido, dificilmente. A não ser que tenha um amigo, que acabou de comprar um negócio, uma casa, e tá precisando de pessoas, e aí eu falo assim, ó, tem alguém aí, vai pra lá, e essa pessoa não é minha responsabilidade. Se vir aí, faz um acordo com ela, e você vai se... O que vocês combinarem é entre vocês, não me envolva nisso. Então, por isso, você tem que vir, no mínimo, com 2.500 dólares pros Estados Unidos. Isso é mínimo. Porque você vai alugar seu quarto por 700 contos, você tem que comprar um carro, não adianta, cara, não vem, não vem pra cá, nem vem. Nem vem. E outra, nem amigo, nem amigo, esquece. Não, não vem, não pede pra vir pra cá, se você não tiver carro, pra você vir morar aqui. Não, esquece. Ah, ah, já acabei de dar uma, não vem. Você não tem seu carro, você não vai vir com dinheiro pra comprar um carro. Aqui em Orlando, não funciona, vai pra outro lugar, vai pra Nova York, Nova York tem metrô, vai pra outras cidades onde o transporte público funciona. Orlando, cidade horizontal. precisa, obrigatório, obrigatório, você comprar um carro. E um carro você compra com 500 dólares. Você vai num dealer desses daí, dá uma entrada de 500 dólares e você sai com um carro lá com financiamento. Ai, mas o juros é mais alto do que o americano. Claro, você não é americano. Você queria o quê? Você não é americano. então você paga, vai lá, compra, 500 dólares. 500 dólares você entra lá num dealer e pega um carro, sai de lá com o carro. E financiado, não importa, você vai lá, vai financiar lá em, sei lá, quantas mil vezes, financia com o seu passaporte. e uma vez que você financiou com o seu passaporte, você sai de lá com o seu carro, porque você precisa dele. O transporte público daqui não funciona, tem um ônibus que dura uma hora, você precisa pegar 10 ônibus para ir em um lugar só. Então, a questão é, venha com dinheiro para comprar. No mínimo, 2.500, vamos fazer os carros. 700 do quarto, isso para viver um mês, 700 do quarto, mais 500 do carro, no mínimo, no mínimo, mas pode considerar aí, para ficar mais tranquilo, para você achar mais fácil, 1.000 dólares. Então, foi embora, 1.500 contas. Você precisa comer. Então, você vai gastar aí, pelo menos uns 200 dólares aí, de comida no mês. Se você não for um cara gastador, né? Porque aí, é complicado. O cara que chega aqui, né? Pede um apoio, aí vem, aí no outro dia, né? O cara vai comer no restaurante, onde você levou o seu cliente, o seu amigo, onde você está apresentando, você vai apresentar, você até dá um apoio para o cara, né? Você vai lá, dá um apoio para o cara, conhecido, né? Que isso já aconteceu comigo, né? Chegou um colega aqui, eu tinha uma reunião para ir, no dia que ele chegou, eu falei assim, cara, vão comigo então. Aí, passei, peguei um cliente, fui lá, levei num restaurante para almoçar, e aí o cara, o lugar não era chique, caro demais, mas também, né? O lugar não era barato, não era. Não é o que você almoça todo dia, o que o americano almoça todo dia, o que você vai almoçar todo dia. Não, você tem que almoçar ali, sete dólares no máximo. O cara foi lá para gastar vinte, vinte e cinco dólares o prato de comida. E aí, foi lá no primeiro dia, paguei tudo, no outro dia, ou, e aí, onde é que você vai almoçar? Onde é que você foi almoçar? Ah, não, eu fui lá no mesmo restaurante que você me levou ontem lá, e coisa. E aí, depois o cara, ah, que não tenho dinheiro para isso, que eu não tenho dinheiro para aquilo, eu estou quebrado e tal, mas o cara todo dia só ia almoçar vinte e cinco dólares. Então, o cara chegou com o nariz lá em cima, sem vontade de trabalhar, e, ó, vinte e cinco dólares o prato de comida que o cara estava gastando. Então, não, esquece, comer barato, duzentão por mês. Então, mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos. Sobrou ainda, para você, né, tornar matemática, mil e setecentos dólares. É isso? É, quinhentos, é isso, acho que é isso mesmo. Não, sobrou para você, meu Deus, falhou a matemática aqui, vamos apelar para a calculadora. Ajuda aí, quem é bom nos cálculos aí, faz aí. Trouxemos dois mil e quinhentos, menos mil do carro, menos setecentos do seu aluguel, sobrou oitocentos, menos duzentos da sua comida. Não, sobrou seiscentos, quanto? Seiscentos contos, é para você sobreviver. Para você contar que no próximo mês, você conseguiu fazer só trezentos, quatrocentos contos de trabalho, e aí você vai precisar pagar o aluguel de novo, porque você ainda gasta gasolina aí, mas pelo menos uns cem dólares de gasolina. Então, você tem que fazer, você tem que levantar a grana rápido. a não ser que você seja rico, claro, mas nós estamos falando de pessoas que vieram para lutar, que estão vindo apertados. e você tem que procurar emprego, e procurar emprego, não é ficar deitado. Quando você aluga um quarto, já vem tudo. A pessoa normalmente te oferece lá. O quarto já tem cama, tem uma televisão, tem um frigobar. costuma às vezes ser o banheiro social da casa, e se a pessoa aluga para mais pessoas, tem mais pessoas que vão utilizar aquele mesmo banheiro. Mas está tudo incluso, 700 dólares está tudo incluso, você tem direito de usar tudo, a lavanderia. Tem gente que é chato, cara, eu aluguei um quarto uma vez, quando eu cheguei, onde a mulher implicava de eu usar a máquina de lavar mais que uma vez na semana. Então, só podia usar uma vez a máquina de lavar. Olha, eu trabalhava, trabalhava com... A minha roupa era suja para caramba, com construção e piãozão lá e tudo, e a roupa era suja, e eu não ia misturar a roupa suja com a roupa que eu usava dentro de casa ali, e com a minha roupa de cama. Então, eu nem separava corzinha, essas coisas não, era tudo roupa de trabalho, roupa de cama com roupa que ficava em casa. E aí eram duas maquinárias. Nossa, mas foi briga, tanto é que eu tive que sair da casa. Mas, normalmente, você aluga o quarto, e o quarto está incluso tudo. Então, é o seguinte, sobrou lá os seis centímetros, que não sobrou, que você tem que guardar para o próximo mês. Na verdade, sobrou 500, que você gastou 100 com combustível. combustível. Não chega aqui achando que você vai comprar iPhone já no primeiro dia, não, cara. Não vai, não. Você tem que trabalhar, tem que arrumar emprego. Arrumar emprego, você tem que se envolver com pessoas. Então, você tem que ir lá, procurar grupo de WhatsApp, procurar no Facebook, tem que procurar lá, grupos de pessoas que moram em Orlando, e começar a oferecer, o que você sabe fazer. Olha, helper, eu vou trabalhar de ajudante. e ajudante, cara, não chega aqui. Esquece. Você não chega aqui. Não. Opa! Olha o Anderson Crisolo aí. Você não chega aqui. Emprego é fácil. Emprego é fácil, arrumar emprego aqui. Acontece que emprego vai depender do tamanho do nariz empinado que você tem. Se você não desce do seu sapatinho de salto quando você chega aqui, então, olha só, você não vai conseguir nada. Entendeu? Não, não vai. É, porque chega com o narizão em pé, arrogante, e aí, não procura. Não procura. Ou, é, devagar demais, né? E aí fica, dois meses, sentado numa cama, esperando, né, as coisas caírem do céu. Ou vira pra mim e fala, né, igual eu ouvi muito, meu Deus, que trauma que eu tenho dessa frase. Deus vai me dar. Deus vai me dar. Ai, que eu não vou fazer nada, porque Deus vai me dar. Ah, toma vergonha, cara. É, toma vergonha, puta que pariu. Deus já te deu. Agora, fé sem ação, não é nada. Move sua bunda. sai fora do seu, da sua zoninha de conforto e vai buscar. Aham. Pois é, aí, nosso amigo Anderson Crisolo, brother, tá trabalhando. E o cara viaja pra caramba. O cara, às vezes, pega lugar pra trabalhar duas, três horas longe de casa. O cara fica lá, dirige quase seis horas, às vezes, por dia. Dá um exemplo aí. não é mole não, meu irmão. Eu sei o que você passa. Eu sei. De vez em quando, a gente trabalha junto. O Anderson vem me ajudar em algumas coisas aqui. Top, irmão. Obrigado pelo apoio. Mas o cara tá aí. Veio. Ralador. Não dá mole, não. E ele não veio sozinho. Veio com a esposa e o cara dá conta sozinho. Entendeu? O cara tá lá. É mais difícil do jeito que ele veio. Então, você, que é bunda mole, frouxão e tudo e tal, que não juntou uma grana pra você vir pra cá. E aí eu vou falar o segundo ponto crucial. Crucial. Anota, anota. Faz um caderninho de anotação aí. Cara, saiba comprar um pão em inglês. Saiba pedir um leite. Ou então, se você não sabe nada disso em inglês, aprenda a usar seu telefone, cara. Pega seu telefone, vai lá, Google, tradutor, tradutor do Apple, tradutor do Google, qualquer coisa de tradutor, mas pega a porcaria do telefone e dá um jeito de aprender. Cara, tem um monte de aplicativo legal, tem um monte de aplicativos que são gratuitos. Pega e vai aprender. Não, não, olha, não aprende espanhol, não. Porque o espanhol, não estuda espanhol, não. Não estuda. Você é brasileiro. Seu ouvido, naturalmente, parece instinto, né? Então, assim, facilmente você vai entender o espanhol. E logo, logo você vai estar lá, hermano, papi, você vai estar falando espanhol. Porque brasileiro, cara, o brasileiro não aprendeu idioma nenhum na escola. A gente só estuda português, mal, mal português, e aí você vê o tanto de gente analfabeta que tem no nosso país. Então, se você não fala nadinha, nadinha, nadinha de um outro idioma, não escolha o espanhol, escolha inglês. Você está vindo para os Estados Unidos e a língua primária é inglês. A língua primária é inglês, não é espanhol. Então, como você já fala português, é fácil para o seu ouvidinho entender o espanhol. Então, você vai entender lá muito mais fácil do que outras pessoas. Muito mais fácil do que o americano. Porque o americano não entende nada do espanhol, a não ser alguns que estudam na escola. Diferente de nós, brasileiros. Hello, como está? Diferente de nós, que a gente já tem um ouvidinho, que a gente já fala um português, aí a gente começa a falar um portunhol, e aí, né? É mais fácil. Então, foca, aprender inglês. aplicativo legal, eu usei, funcionou para mim. Vou falar o que funcionou para mim. Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu estudei por dois meses, todos os dias, no aplicativo Duolingo. Esse foi o inglês que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Ok? fora que eu já mexia com informática, fora que eu já mexia com informática, trabalhava com algumas coisas, já gostava de um videogame, jogava em inglês e tudo, então, alguma coisinha assim, a gente já entendia. E outra, eu era músico, cantava em inglês, então, era fácil para mim pronunciar as coisas. Mas, mesmo assim, o que eu fazia? Chegava no lugar, colocava a frasezinha lá que eu queria, ao invés de eu mostrar a frase para a pessoa? Não, eu tentava ler. E aí, para ver se a pessoa conseguia me entender, para eu ver se, pelo menos, uma coisa de útil eu sei fazer. Tentar ler em inglês para a pessoa. E aí, eu chegava lá, e aí, tal, falava o que tinha, a pessoa não me entendia, eu tentava repetir de novo, ela não entendia, aí eu mostrava. Então, esse foi um truque que eu usei, funcionou para mim. A outra coisa foi que eu coloquei tudo em volta de mim, tudo que me circula em inglês. Minha televisão é em inglês, meu telefone é em inglês, meu computador é em inglês, com legenda em inglês, não tem essa de legenda em português, não, esquece legenda em português. Você não precisa de legenda em português, você não precisa nem entender o que eles estão falando. O ser humano é capaz de entender qualquer tipo de narrativa, desde que tenha audiovisual, ok? Você viu a pessoa movimentando, a partir do momento que eu chego para você e faço assim, você sabe que eu estou bravo, então você vai entender o filme, assiste o filme bravo lá com o cara fazendo, tenta entender o que ele está falando lá, mas não se preocupe em entender o inglês não, porque entender o inglês, entender inglês, você não precisa disso. a primeira coisa para você aprender o inglês é fazer seus ouvidos aprender a escutar o inglês. Primeiro você tem que aprender a escutar. Então você vai ver que é escutar e o que você escutar, você tem que ver a legenda em inglês, porque aí você vai associar o que você está escutando às letrinhas que você está vendo. Então quando você vê o cara falando hello, você vai ver lá escrito H-E-L-O, você vai ver lá, H-E-L-O, você vai ver hello, você vai ver escrito lá good morning, aí você vai entender que o cara está falando good morning, porque você vai ler lá, você vai ver G-O, e aí você vai ver lá as letrinhas. Então a partir do momento que você fizer isso daí, funcionou para mim. Então estou falando o que funcionou para mim, se não funcionar para você, o problema é seu, e aí você tenta ir de uma outra forma, mas essa é uma estratégia que funcionou para mim. Usar o aplicativo do Duolingo, tem outros, tem Babilon, tem um monte aí que você pode usar que são gratuitos, e aí ter disciplina, todo dia. O legal do Duolingo que eu gosto é porque tem um tal de um foguinho, então a partir do momento que você não perde aquele foguinho, isso significa que você estudou todos os dias, que seja uma liçãozinha. E aí colocar lá para assistir os filmes. Então quando eu cheguei também, uma coisa que eu fazia meio neurótica, que eu estudei, eu vi na internet, que nosso cérebro tem capacidade de aprender quando a gente está dormindo. E eu acredito nisso, porque quando você está dormindo, se alguém vai lá e chega e chama seu nome, você escuta, então seu ouvido está funcionando, seu cérebro está funcionando. Então, eu punho a fone de ouvido, e aí no fone de ouvido eu dormia ouvindo achando que eu ia aprender, a Constituição Americana. Americana. Mas, enfim, me ajudou em alguma coisa, meus ouvidos ficavam melhor, e tinha lá alguns, conversação, de uma hora de conversação em inglês, frases básicas em inglês. E eu dormia com isso, escutando, igual um mantra. Então, inclusive, eu dividia a cama com um amigo quando eu vim para cá. E aí, antes de eu comprar o fone de ouvido, eu só tinha um computador, eu punha no computador, e aí quando ele chegava do trabalho lá de madrugadão e tal, e aí estava ligado aquele trem, aquele... E aí o... o... Ele chegava e falava assim, ô, mano, pode desligar esse trem aí que eu não consigo dormir com esse trem falando na minha cabeça, não. E aí eu desligava, mas ele já estava para lá de Bagdá, eu só desligava e pronto. Aí eu tive que comprar o fone de ouvido que eu queria realmente dormir com aquele... aquela mantra na minha cabeça. Gente, é sacrifício. Você pode tentar, vai... É... É... É só ter coragem de ir. Pode ter coragem, Priscila. Pode tomar vergonha, ir lá e parar, para de falar em espanhol. Quem está do seu lado, pede para falar em inglês. Tenta. Tenta. Né? É... Tinha um escorpião também, né? Pois é. É... E aí é isso. Então, vamos lá, repetindo. Primeira coisa, foi traga dinheiro, finanças, planeje suas finanças. Segundo, idioma. E o terceiro, se prepara para adaptação cultural. Você vai chegar aqui, cara, não é assim, ser brasileiro e tal. Não, não é, é diferente. Você tem que se adaptar. Você tem horário. uma coisa que, nossa, eu tinha comigo. Hoje, eu tentava ser o mais pontual possível. Tentava mesmo. E aí, tentava lá ser pontual no Brasil. E, mesmo assim, o sangue brasileiro é difícil, né, cara, com esse trem. Então, os 15 minutos de atraso, de tolerância, isso daí era fundamental. Aqui, o americano, ele tem a educação de te avisar antes de estar atrasado, que ele vai atrasar. E ele remarca um horário melhor e tal. E aí, ele remarca. Então, se você não vai chegar no horário, e você sabe disso, liga e avisa antes. Mas liga e avisa antes. Com uma hora de antecedência, com 30 minutos de antecedência. Eu pequei muito. De vez em quando, eu ainda cometo uns equívocos. Mas melhorei muito quanto a isso. Nove horas é nove horas. Dez horas é dez horas. Então, as coisas têm que ir evoluindo. Você tem que se adaptar. Eu tinha uma grande briga, uma grande briga com pessoas. Ah, que eu não quero citar o nome de ninguém. Tinha uma grande briga. Porque ia um amigo, um dos colaboradores que trabalhava para a minha empresa. Ele, todo dia, ele chegava sete horas da manhã no serviço. E aí, eu dava carona para um camarada. e todo dia eu chegava atrasado. Todo dia eu chegava atrasado. Por conta do cara. O cara nunca saía na hora. Nunca. E o outro colaborador pagava o cara. O cara tinha horário. Ele chegava lá às sete, porque ele chegava um pouco antes, mas o horário dele era de oito a cinco. E dava cinco horas, ele ia embora. E eu tinha que pagar isso. Eu tinha que pagar. Só que eu chegava lá nove horas, oito e meia. E não adiantava brigar. Só se matasse. Então, tenha educação também, se os outros te deram carona. e esteja preparado para todas as mudanças culturais. O americano ama quando ele sabe que você cumprimentar com beijinho e abraço é educação, é coisa cultural brasileira. Ele passa até a adotar na casa dele isso daí. Mas, em primeiro momento, ele estranha. Então, não chega cumprimentando todo mundo de beijinho e abraço. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos. No Brasil, isso foi extremamente difícil para mim, porque minha mãe me ensinou a chega, dá um abraço no tio, chega, dá um abraço no primo, dá um abraço no amigo, dá um abraço, dá um abraço, um beijo no tio, no amigo, uma coisa e tal, na amiga. E isso era assim. Então, para mim, foi muito difícil. Mas eu, na verdade, é por dois, três dias. Só que se eu encontro com um cliente mais do que uma vez, já vai o abraço logo e aí ele já começa a entender que as coisas são diferentes. Tem que ter um clima brasileiro, entendeu? Tem que ter um calorzinho brasileiro, porque não dá para ser assim. secão não, porque é só chegar, hello, hey, how are you doing today? Não, não dá. Logo, logo, o cliente já está, já está assim, I'm fantastic. Chega e te dá um abraço e tal e tudo mais. então, é... Ó, o Mumu mandando um abraço para você, Iassa. Então, essas são as dicas de hoje. Não vou estender muito mais a live, não. Vou ver se eu faço a próxima live agora. Vai ser no sábado, né? Sábado vou definir o horário direitinho. Sugere aí, compartilha, segue o canal. assim que terminar a live, compartilha com a galera, curte lá, se você não curtiu ainda, curte na mãozinha lá e tal, não sei se é em cima, se é embaixo, onde que é, ativa um sininho. Estou tentando produzir o máximo de coisa possível, de conteúdo, para poder colocar, mas é bem difícil. até porque eu faço tudo sozinho, estou tentando, estudando ao mesmo tempo. Então, curte, compartilha, dá o like, sininho, vou pegar a moda, né? Curte, compartilha, dá o like, né? E aí, faz isso daí. Tenta nos ajudar aí o máximo possível. Vamos ver. Quem sabe, a gente também não fica, não ganha um um din-din com um live aqui, né? Nunca se sabe. Mas o importante de tudo é ajudar, é fazer esses vídeos para ajudar as pessoas, né? Para desmistificar um pouco do terror que é aqui, né? E da maravilha que o povo acha que é isso daqui, que não é não, não é não, né? Pri, obrigado por ter, por estar presente aqui, Mumu, Anderson, minha mãe, Gabi, não sei quem mais está aí online, né? Então, é, esteve online, obrigado por ter vindo, ter prestigiado. Essa é a primeirinha, desculpa a enrolação no início, a falha do microfone, e vão que vão, vamos para a próxima. Sábado, sugere aí, se vocês tiverem um horário para sugerir, sugere o melhor horário quando, eu consigo fazer no máximo duas lives por semana, então sugere aí os melhores dias da semana para ser a live, uma terça e quinta, uma segunda e sexta-feira, ou sábado, né? e o horário também, vai ser legal. Obrigado. Ó, como que é? Tamo junto, até depois, aqui não é seis horas, aí, quantas horas agora? Nossa, são dez horas. Ó, a Gute está aí, dá um alô para a turma, fala, tchau, bye. Beijo para vocês, obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.